Boa noite, tio Chico, querido. Oi, Romildo. Tudo bom? Aqui é Romildo de Recife. Um beijo. Tio, veja só com relação à revisão, as revisões da garantia. Por exemplo, se a revisão é marcada para cada 5 mil quilômetros, será que é possível, e a pessoa, se quiser trocar o óleo antes, por exemplo, na própria revisão, para não perder a garantia, seria possível se antecipar uma revisão dessa autorizada, isso é permitido, ou viagem na minha cabeça aqui, ou não existe isso. Para caso a pessoa queira trocar, de repente, o óleo da sua moto, antes dos 5 mil, com 3, como tem gente que toca 3 mil, com 2,5, com 3,5, seria possível antecipar, e sem perder a garantia, isso era uma dúvida minha. E outra questão. Rale 883, você ainda indica, e se indica, será que uma, por acaso, de 2013, por volta dos 25 mil quilômetros, como partido pressuposto, que esteja com as revisões em dia, bem cuidada, estado normal. Será que ela é moto velha, tio, a partir de 2013? E... Ela possui ABS, tio? Sabe informar também? Um beijo grande, tio. Um beijo lindão, um beijo Romildo, seu lindo, um beijo, obrigado pelo apoio de sempre. Querido, vamos lá. Primeira coisa, sem problema algum, você vai na concessionária, pede para trocar o óleo, eu faço isso, inclusive, eu troco o óleo de 3 em 3 mil quilômetros, ou de 6 em 6 meses, tá? Eu não espero chegar aos 5 mil, 6 mil, 10 mil. Eu tenho uma Harley, eu não espero chegar aos 10 mil, eu troco de 3 em 3 mil. Então, certíssimo, você vai na concessionária, pode pedir para eles trocarem antes, sem problema eles trocam, não tem problema nenhum, tá? Faça isso, inclusive. Quanto à Harley 883, eu recomendo. Agora, quem quer comprar uma Harley 883, tem que saber que é uma moto solo, não é moto para garupa, tá? Não é. Se é para rodar na cidade, rolezinho na cidade, para se divertir com a esposa, namorada, namorado, esposo, o que quer que seja, show de bola. Rolezinho na cidade, bota na garupa, tá lá, dá aquele passeiozinho na cidade, beleza. Beleza, viagem com 883 com garupa, não. É martírio, cara, é martírio, tá? É você pedir para morrer porque o garupa ou a garupa vai tentar te matar no meio da viagem. E eu não estou brincando. A 883 e a linha Sportster não foi feita para garupa, não foi feita. Ela tem lá o lugar para garupa, mas é simplesmente para constar. Tanto que a Iron não tem garupa. Garupa é banco solo. A minha não tem garupa, é banco solo. Por quê? Ela não foi feita para isso. É uma moto que ela não tem, a suspensão dela não é confortável. Ponto 2. Se você quer ter essa moto para ter o uso mesmo, você sozinho, não, mas eu quero para mim mesmo, eu quero eu sozinho usar, saiba que é uma moto crua, nua e vibra. Vibra, vibra feito um cavalo chucro. Ela não tem conforto. Ela é uma moto de 1986 e 1957, quando foi concebida a primeira Sportster. É o mesmo conceito desde 57. E o motor, que é o Evolution, ele é desde 86. Então é um motor que bate, vibra, bate não, ele vibra para caramba. Você para no sinal, você fica assim, você se treme todo, cara. Tua visão fica assim. Mas é uma delícia. Quem gosta de uma experiência mais crua, mais raiz, eu não gosto muito de usar esse negócio, raiz ou Nutella, eu acho coisa de babaca. Mas quer uma experiência mais crua de motocicleta, como se fossem as motos antigas, a Iron ou Sportster 883 é uma excelente moto. A minha, a Iron, é a moto mais divertida que eu tenho. Porque cada vez que eu pego essa moto, eu volto no tempo. Não tem nada, não tem assistência nenhuma. Só ABS. No caso, 2013, não tem ABS. Não tem. 2013, se não me engano, não tem. Pode até ter, eu posso estar enganado, tá? Posso até estar enganado. Então eu vou dizer que tem. Pronto, não vou dizer que não tem, não. Eu vou dizer que tem. 2013 deve ter. Mas a suspensão é péssima. A suspensão só ficou boa, e mesmo assim não é perfeita, a partir de 2019, que é o ano da minha. Melhorou a suspensão, eles mudaram. Só que eu acho que 2013 não tem, cara, ABS. Mas eu vou dizer que tem. Pesquise. Mas assim, cara, 883 é uma moto muito específica pra quem tá afim de ter a 883 e viver aquela experiência de vibrar, de ter uma moto dura, tá? É tesão, cara. A moto é como se você tivesse um carro antigo, tá? A 883 e a Ironman 200, seja Sportster, é a mesma sensação de você ter um carro antigo. Você gosta daquele carro naquela pegada antiga. É isso, entendeu? Quer ter uma moto mais confortável? Aí vai pra Softail. Linha Softail da Harley. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado.